Fala rapaziada, tamo junto aqui pra mais um pós-jogo, deixa eu falar um negócio pra vocês, recado importante Os vídeos que eu faço aqui na TV Alviverde sobre análise, opinião, pós-jogo, serão feitos num outro canal que eu fiz ali Era o Dividida, agora se tornou o Avanti Palestra, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Então se você gosta do meu trabalho, se você gosta das minhas opiniões, análise e tudo mais, me segue lá, dá uma força O nosso canal tá começando agora e ali eu pretendo fazer os vídeos mais do meu jeito mesmo, uma parada focada mesmo em análise e opinião Tudo mais, o que eu fazia aqui com alguns temperinhos a mais lá no outro canal, beleza? Então segue lá, dá uma força, vai ser muito legal ter você por lá pra gente continuar trocando ideia, beleza? Mas vamos lá, vamos falar desse jogo aqui, Palmeiras vence o Ceará fora de casa, uma vitória importante, difícil O Ceará é um adversário difícil e cara, eu acho que o retrato final que fica dessa partida, que muitos vão dizer, é que o Palmeiras tomou pressão com um a mais Mas não é bem isso, o Palmeiras fez um grande primeiro tempo, construiu uma vantagem interessante e eu acho que o Ceará não teria armas suficientes pra incomodar o Palmeiras O que aconteceu lá por volta de um momento crítico do jogo, nos 30 e poucos do segundo tempo, o Daronco marca um pênalti pro Ceará inexistente Um pênalti claramente inexistente do Danilo, marcar um pênalti daquele é um absurdo, o Danilo chega ao lado do Vina, ombro com ombro, aquilo não é pênalti nunca Mas ele foi marcado pra compensar uma polêmica lá do primeiro tempo, daquele suposto pênalti do Gomes no Mendoza Só que naquele momento, o Daronco decidiu não dar o pênalti com a visão limpa da jogada e o VAR decidiu não chamar Então se naquele momento decidiram isso, você não pode compensar a sua dúvida marcando um pênalti no fim do jogo Então mesmo com um a mais, cara, o Ceará tá em casa, empurrado pela torcida, finalzinho de jogo você já tá perdendo por dois Perder por três, dane-se, então vai pra cima mesmo, é tudo ou nada, kamikaze, enquanto o Palmeiras, por outro lado, tem muito a perder E já era um time bastante diferente pelas trocas que o Abel vinha fazendo Então eu acho que o Palmeiras levaria esse segundo tempo num banho-maria com muita tranquilidade O pênalti apimentou as coisas, mas bicho, não foi pênalti Então esse é o negócio com a arbitragem brasileira, né, muita compensação daqui, dali Ah, um lance é, o outro não é, falta de critério, dentro do próprio jogo não tem critério, as marcações Ele deu aquele pênalti do Danilo, mas não deu, aquele em cima do Zé Rafael Eu acho que nenhum dos dois foram, mas se você dá aquele do Danilo, você tem que dar aquele do Zé Rafael Então é muito louco, cara, é muito louco Eu acho que o lance lá do Gomes, cara, eu não acharia um absurdo se fosse marcado aquele pênalti Juro pra vocês, mas decidiram não marcar, então não vem compensar depois Um gol no final do jogo mexe muito nas coisas, né, mexe muito na emoção do jogador Pra um time que faz o gol dentro de casa, porra, é um ânimo do cacete Ah, vamos pra cima, tá perdido mesmo, vambora, se empatar é lucro Mas pra quem tá ganhando o jogo, você fala, cara, peraí, eu não posso perder essa vantagem E o Palmeiras sabe da importância desse jogo, tanto que o Abel foi com força máxima A Palmeiras perdeu algumas rodadas atrás, a chance de disparar mesmo na ponta E ter uma vantagem grande E a gente acabou perdendo essa vantagem Então o Abel, ciente disso, de que de repente a linha do time mais fraco A gente poderia perder pro Ceará, colocou força máxima pra garantir a vitória E essa vitória quase escapou por conta de erros de arbitragem Se não foram erros, foram compensações Que seja, você define a palavra, você define o que aconteceu Mas fato é que a CBF fez lá uma reunião com os clubes pra dizer do VAR Pra melhorar o VAR, não sei o que E, pô, na rodada seguinte tivemos aquele escândalo de Atlético Paranaense e Flamengo E aí hoje também uma série de decisões estranhas, é difícil, cara O próprio lance da expulsão do Richardson lá do Ceará O VAR chamou corretamente, a expulsão foi justa Foi falta também, certinho Só que cadê o Bandeira, não é o lance do Bandeira Aquilo não é um lance claro de falta Se você tá na lateral do campo, você não vê que o jogador empurra o Dudu Faz uma carga, precisa do VAR pra isso Então são esses pontos que a gente ainda segue lamentando muito E essas medidas da CBF são medidas ridículas pra melhorar porra nenhuma Então é papo pra inglês ver Mas enfim, falar do jogo, o Palmeiras foi com força máxima Pra encontrar um Ceará fechado Um Ceará com marcação individual, difícil de passar E o Palmeiras passa a melhorar no jogo a partir das movimentações dos jogadores O Abel e os jogadores resolveram com as peças que estavam em campo Não precisou mexer, não precisou de intervalo pra orientar o time O Palmeiras mesmo soube ali como se comportar pra vencer essa marcação do Ceará Que foi através da troca de posições O Scarpa começou bem aberto na esquerda, passou a integrar mais o meio Abriu o corredor pro Piqueires, jogar mais próximo de Veiga e Dudu E foi assim que saiu o gol Uma movimentação do Veiga abre espaço pro Scarpa bater E aí o Dudu aparece pra conferir O segundo gol do Lopes, uma bola roubada pelo Palmeiras Um ótimo passe do Scarpa que vai fazer falta pra caramba E toda a frieza do Flaco pra finalizar E que parece ser um gol fácil né Mas dada a qualidade do nosso futebol brasileiro Muitos jogadores perderiam A gente cansou de ver o jogador do Palmeiras perder Oportunidade é assim Eu não vou falar o nome, você fala aqui no comentário Então o Flaco mostrou aí qualidade E mostrou qualidade também não só na definição Mas pra fazer o time jogar né Um jogador que sabe jogar de costas pra zaga adversária Que tem habilidade, que tem um drible curto bem eficiente É um jogador que tem características muito interessantes E o jogo pelo alto né Ganha bolas pelo alto Tanto pra ganhar a segunda bola né Um estourão lá da frente Lá de trás né no caso Quanto também os cruzamentos né Porque o Palmeiras joga bastante com cruzamentos Da linha de fundo Mas cruzamentos rasteiros Agora a gente tem a possibilidade dos cruzamentos aéreos né Porque o Flaco se mostrou também Um jogador bom pelo alto Então é um jogador que traz algo que o Palmeiras não tinha Em nenhum dos seus atacantes E eu tô gostando muito né Da movimentação dele Do entrosamento dele Eu acho que é um jogador que tem tudo pra dar certo Bom e segundo tempo né O Palmeiras vinha tranquilamente até Bola na trave do Scarpa Gol impedido O pênalti muda tudo É fato que o Palmeiras poderia ter mantido mais a posse de bola É fato De repente ter gastado mais o tempo Mas cara Eu coloco um pouco do emocional Como ingrediente chave Pra decidir Pra explicar como que ficou esse fim de jogo Não tem como O emocional não pesar Nesse momento Mas no fim das contas O Abel foi trocando os jogadores também Tirou os dois laterais Então a gente já imagina o jogo Do Atlético Bem pelas pontas também O Abel tira Piqueiresi e Rocha Pra descansarem Pra essa partida E o Palmeiras conseguiu cumprir a sua missão No Campeonato Brasileiro Conseguiu vencer Conseguiu pelo menos manter a vantagem Em relação ao Corinthians Em relação ao Atlético Ao Fluminense E se eles tropeçarem na rodada Tá lindo Se não pelo menos A gente não perde A distância que a gente já criou Então conseguimos vencer Sem cansar demais Sem ter sido um jogo tão duro assim Quanto talvez se imaginasse que fosse E agora a gente vai Pra grande Definição do ano A primeira delas Contra o Atlético Mineiro Quarta-feira Rapaziada Quero saber a sua opinião sobre o vídeo Deixa aqui nos comentários Não se esquece de passar lá no Avante Palestra O link tá aqui na descrição E no comentário fixado Beleza? Tamo junto Um abraço Valeu E fui